Seja bem-vindo ao Fora do Canal, você está no site www.foradocanal.com.br Você já teve um sonho? Você já realizou seus sonhos? Pois é, a proposta do Fora do Canal foi sempre ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Isso mesmo, e a gente tem trazido pessoas aqui no Fora do Canal para contarem as suas histórias no contexto do Distrito Federal. Tem gente que já saiu daqui de Brasília e fez sucesso lá fora, mas tem gente que é daqui e que está fazendo sucesso aqui e lá fora também. Eu estou falando do rapaz, do garoto, do Gabriel Corrêa. Gabriel Corrêa, ele tocava na igreja, tocava baixo e ali ele falou assim, eu quero tocar música sertaneja e fazer sucesso aí fora. E ele parou sabe onde? No The Voice Brasil. E no The Voice Brasil ele estourou o Brasil todo e a gente vai bater um papo com ele, com o Gabriel Corrêa. Ele que vai falar a idade dele, onde ele nasceu, vai contar as suas histórias e vai contar as suas experiências. Estou aqui com o Gabriel, tudo bom Gabriel? E aí querido, tudo bom? Tudo certo? Você pode se aproximar um pouquinho mais no microfone para o pessoal do melhor? Tudo certo, graças a Deus. E você, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, né? Apesar de ter passado aquelas dificuldades técnicas, mas estamos aqui. Gabriel, você tem quantos anos? Eu estou com 37 anos. 37 anos e começou tocando na igreja mesmo, né? Tocava na igreja, na verdade eu tocava bateria. Bateria, não era baixo. Meu pai que tocava baixo. Ah, é seu pai que tocava baixo. Toca até hoje. É? Ele foi sua referência musical dentro da igreja? É, meu pai me ajudou bastante, me influenciou de alguma forma positiva, né? Porque eu era músico e cantava também, né? Ele, além de tocar, também cantava. E aí a bateria, não sei porquê da bateria, mas eu gostava do ritmo, aquela questão rítmica, né? Então me interessei pela bateria, acabou que eu passei um tempo estudando. Estudei mesmo, estudei uns dois anos de bateria. Mas eu sempre tinha aquela, a questão da voz, né? Do canto, sempre esteve comigo, porque era algo de muito pequeno. Desde os cinco anos de idade eu já cantava. Cantava no coral mesmo? Solava no coralzinho das crianças. E aí, assim, eu acho que eu tive um desenvolvimento maior no canto, né? E aí eu acabei largando a bateria pra só cantar mesmo. E é isso. Então foi aí. E você, você teve aula em escola de música ou você é autodidata? Não, eu estudei técnicas vocais, né? Certo. Estudei com professores particulares, não cheguei a entrar em nenhuma escola, nada disso. Até tentei entrar em escola de música, mas eu não consegui. Na época era um sorteio que era bem concorrido, né? Na época que tinha e tal. E acabou que eu não consegui. Não consegui entrar. Mas eu estudei técnicas vocais, né? Então, assim, me desenvolvi a partir disso. E a partir de quanto você falou assim, eu quero ser cantor? Cara, eu não lembro qual foi a época que eu pensei em ser outra coisa. É mesmo? Acho que desde a época que eu me entendo por gente, assim, no sentido de pensar em alguma coisa pra seguir de carreira, né? Eu acredito que eu já tinha essa vontade de ser cantor. Então, na escola, eu vou te contar uma história que as pessoas têm, né? Por conta de ter uma professora muito legal, muito bacana, o cara quer ser professor. O cara chega assim, vai no médico, vê que aquela pessoa tá cuidando das pessoas. A pessoa quer ser médico. Mas é porque a pessoa começava a frequentar mais a escola e mais o médico. Você frequentava mais ambientes que tinha música. Música. É, eu tinha, na verdade, eu me sentia bem, né? Nesse tipo de ambiente. Me sentia confortável. Eu via as coisas acontecendo e eu, assim, as pessoas, o feedback que eu tinha das pessoas era muito positivo em relação à afinação, em relação à percepção musical. Então, assim, eu fui só aprimorando aquilo que eu ouvia, né? Das pessoas. E no seu coração. E era algo que eu gostava mesmo, então. E da sua família, só seu pai era músico? Não, minha tia, irmã do meu pai, ela canta também, toca. Meu primo também é muito instrumentista, filho dessa minha tia. A minha mãe canta bem também, afinada. Então, assim, eu acho que a arte, ela sempre teve... Presente na sua casa, né? É, bem presente na minha casa. Meu, meus irmãos também cantam. Minha irmã, ela se formou na UNB, ela fez cênicas, né? Então, assim, voltada pra arte também. Então, tem tudo isso. Acho que a gente sempre teve em ser bem, assim, nessa questão, né? Artística e musical. Bacana. E Gabriel Correia, né? Seu nome mesmo, completo. Qual é o seu nome? Gabriel Coelho Pinto Correia. Gabriel? Coelho. Coelho Pinto Correia. Por que você escolheu o primeiro e último nome pra ser o seu nome artístico? Eu acho que soava mais legal. Soava melhor? Eu, na época, usava muito Gabriel Coelho, né? Mas aí, eu não sei porquê. Eu achei que combinava mais o Correia, né? Pra dar peso, sei lá. Acho que pro ouvido, né? Era mais legal falar Gabriel Correia do que Gabriel Coelho. Então, acabei trocando. Seus pais são de onde? Meus pais são do Rio. Do Rio de Janeiro. Você é brasileiro e esse mesmo? Eu nasci aqui em Brasília. É? Nasci em Brasília. Morou muito tempo no Guará? Sim. Morei minha vida toda no Guará. Só depois que eu fiquei adulto, que eu saí de casa, que eu fui pra Águas Claras. E você já é casada, solteiro? Como é que é só? Não, eu tenho uma namorada maravilhosa. Um beijo, minha raposa. Eu chamo ela de minha raposa porque ela é ruiva. Ah, sim. E ela é linda demais, maravilhosa. A pessoa é incrível. Saudades. Gabriel, eu vou te contar uma coisa. As raposas gostam de comer coelho. Pois é, mas essa aí... Essa raposa aí não tá querendo comer o coelho, não, velho. É mesmo? Não, tá de boa. Tá de boa. Tá sossegada, é. E quanto tempo de namoro? Cara, a gente vai fazer sete meses agora. Cara, que legal. E conheci-lo como você, tocando? Como é que foi? Eu conheci ela por acaso, assim, numa época que eu tava divulgando um trabalho. Ela trabalha também, ela é modelo, Miss. Olha! Então, assim, uma coisa bem complexa, também voltada na arte, né? E aí a gente se conheceu, ela tava divulgando pra mim algumas coisas que eu tava lançando, me ajudando nesse sentido. Eu conheci ela, sim. E no momento que a gente se conheceu, não teve nada, assim, depois de alguns anos, surgiu o interesse, assim. E aí a gente saiu e foi muito bom. E a gente tá aí até hoje. E, ó, Cleo, você tá vendo os olhos azuis dele, Cleo? Sim. Cleo, lindo, né? Olha a minha. É, e a namorada, e a namorada é bonita também, modelo. E aí você já pensou como é que vai ser um músico e uma modelo? É, eu acho que é legal, né, quando tem essa troca, né, porque ela entende o meu lado e eu entendo o lado dela, né? Bacana. E como é que rolou, assim, você sair de um ambiente religioso e escolher tocar a música sertaneja? Como é que foi esse esquema? Cara, isso aconteceu da seguinte forma. Quando eu comecei a me aventurar na música, primeiro eu formei uma banda de gospel, né? Uhum. Comecei com essa banda gospel e tal, e aí aquilo foi legal. Eu fiquei durante algum tempo tocando com essa banda e tal, mas acabou que não fazia mais sentido pra mim estar ali naquele, né? Sim. Naquela, naquele meio. Acho que ali era, não era algo que tava fazendo sentido mesmo pra mim. Então, depois daquilo eu montei uma banda de pop rock, né? Bacana, bacana. A banda, com essa banda de pop rock, ela era uma banda secular e a gente viajou o Brasil com essa banda, fui pra MTV e tal, rodei bastante. É Daros o nome. E aí a gente, depois de um tempo, o pop rock, ele já não tinha tantos lugares pra gente tocar, pra gente fazer shows e tudo. E eu comecei a sentir muita falta disso, né? Porque o cara que é cantor, ele quer cantar, né? É verdade, é verdade. Ele quer estar no palco. E a gente, tipo assim, tinha cada vez menos espaço. E eu tive uma oportunidade. Na época que eu cantava pop rock, um empresário muito legal, um amigão meu, virou pra mim e falou Cara, eu acho que se você cantar sertanejo, você teria palco pra poder cantar. Porque o que não falta é lugar pra você fazer show se você cantar sertanejo. E aí eu meio que, né? Aquela situação, ela ficou meio assim, na minha cabeça, de alguma forma eu comecei a pensar mais sobre o assunto. E aí eu fiz um teste. Gravei umas músicas tocando, cantando do meu jeito, né? Sim, sim. Muita influência gospel aí do pop rock. Sim. E foi muito bom, o pessoal aceitou super bem. Depois eu entrei pra uma banda de baile, que é Terminal Zero. Bacana. Que é uma banda bem conhecida. Tem muito forte Terminal Zero. Banda de baile antigo de Brasília, né? Você cantava na banda? Cantei com eles um tempo. Conheci o dono, o Luca. E aí a gente, durante um tempo eu fiz baile. Então eu comecei a cantar sertanejo lá também. Comecei a me interar e tudo. Aí depois de um tempo, eu passei a cantar só sertanejo, né? Tive uma oportunidade na Uds, em Belo Horizonte, que eu fiquei residente lá durante um ano, cantando de 15 em 15 dias, às vezes, né? Todo mês eu tava lá cantando. Então assim, foi uma escola. E aí começou, cara, a partir disso. A partir daí você... A partir daí eu caí de cabeça. A banda não foi pra frente porque eu comecei a me dedicar mais à minha carreira solo, né? E aí a banda acabou, o pessoal também, cada um seguiu um rumo, passaram em concurso público. Opa! E assumiram cargos legais aí, né? A questão do direito e tudo. Então o jornalismo. Acabou que cada um foi pra um lado. E você, assim... Tem composições suas? Tenho. Tem? Da época do rock ou da época do rock? Não, da época já do sertanejo. Do sertanejo já, né? Do sertanejo. Eu comecei a escrever, comecei a sentar com alguns compositores, né? E comecei a dar os meus pitacos e chegar com algumas ideias de melodia. Eu não sou um tocador de violão, não, viu gente? Isso aqui é só... Mas a gente vai deixar ele arranhar um pouquinho, tá? É, daqui a pouco... Fica aí, não sai daí. Mesmo depois ele tocar, por favor, tá? A gente tem, Gabriel, a sua ida ao The Voice. Foi em 2016. Você só tentou em 2016 ir para o The Voice? Na verdade, eu me inscrevi no The Voice 2, né? Na época. E eu mandei o vídeo e tal, fiz a inscrição e não me chamaram. Durante um tempo depois eles me chamaram, só que na época eu estava com um investidor que ele não queria que eu fosse. Sim. Porque ele achava que seria um tiro no pé, se a cadeira não virasse e tal. Porque realmente, você corre o risco, né? De chegar no programa e a cadeira não vira. E aí? Aí o cara está projetando uma carreira para você e fala, pô, agora a gente vai ter que, né? Tentar limpar essa imagem e tal, começar de uma outra forma. Porque você foi em rede nacional e não virou a cadeira de um programa que você tinha que virar, né? Sim, sim. Então, assim, essa preocupação dele acabou que eu neguei o The Voice, o primeiro convite que eles me fizeram depois, que foi no 4 ou no 5, eu não lembro. E aí no outro ano eles me chamaram de novo. E aí eu falei, cara, é uma oportunidade única, né, cara, esse programa. Então eu vou agarrar aí, comecei com o meu investidor na época, ele aceitou e foi assim, foi comigo, né? Acreditando e tudo. E aí a gente participou e foi muito bom, né? Cheguei na semifinal, cantei. Depois disso eu viajei o Brasil todo. Então, assim, foi bem interessante para mim. A cadeira virou, para a gente que assiste, que é telespectador, né, a gente não sabe qual é a emoção e qual o trabalho, o trampo que deu para chegar lá no palco e daqui a pouco virar a cadeira. Subiu o que na sua cabeça, subiu o que no seu coração naquele momento? Você se lembra? Cara, eu lembro que foi, é não, eu fui primeiro muito nervosismo, né, porque o Michel Tello virou a cadeira no último, a nota que eu dei, na última, até o final da música que eu estava cantando, ele não virou a cadeira e eu fechei o olho no final, achei, caramba, fiquei nervoso, a voz começou a falhar, normal, né? E aí na última nota que eu dei, ele virou a cadeira e no programa em si, não tem aquele barulho da cadeira, pum, não tem aqui, então é do sonoro, pós-produção. Exatamente, a edição do programa, então quando eu fechei o olho, cantei e tal e não ouvi barulho nenhum, falei pronto, né, não entrei. Quando eu abri o olho e tá com a cadeira virada, aquele negócio, eu quero você, né, no chão. Sim. Aí eu falei, meu irmão, eu tirei uma mochila de concreto das costas, né, porque... Nossa. Foi assim, bem, bem, como é que eu posso dizer? Foi um nervosismo absurdo, viu, passei quase passando mal, as pernas bamba, Mas só foi a dele que virou? Só a dele porque era a última vaga do programa. A última vaga do programa, é mesmo? Eu cantei no último dia, na última vaga eu peguei essa vaga, né? Inclusive tinha amigos meus que estavam lá que não cantaram, porque quando fecha as vagas de cada jurado, as pessoas que foram lá às vezes não se apresentam. Nossa. E aí você volta numa outra oportunidade e tal. Assim, bem estranho, né, a situação. E aí aconteceu depois, né, que ele virou, a gente conversou e tal. Tem até umas coisas na internet. É, você, tipo assim, é escolhido, é apadreado mesmo, eles ensinam aquilo que eles falam no programa, a pessoa seleciona você, você vai pra uma aula pra você se melhorar, pra escolher a música, tem tudo isso depois? Não, na verdade, na verdade eles dão um, eles, na verdade eles dão um apoio das músicas, né, eles mandam as músicas pra você estudar, né? A questão das orientações, elas são bem, bem ok, assim, a gente não tem muita coisa Não tem aquela pegação pesada de, o cara chega assim. Cada um por si mesmo, sabe? Pelo menos na minha edição foi assim, cada um por si. Ele mandava a música, você estuda aí, eu quero que você cante assim. Eu não cantei nenhuma música do jeito que eles mandaram eu cantar. Por isso que eu cheguei na semifinal. Menino teimoso. É, não, é porque eu acreditava no que eu tava fazendo, não no que eles estavam fazendo. Eu falava, não, eu vou fazer desse jeito aqui, porque se eu fizer do jeito que esses caras tão querendo que eu faça, eu não vou passar de fase. Cara, que legal, né? E aí eu escondi o jogo, né? Na hora de passar a música eu cantava de um jeito, na hora de cantar valendo eu cantava do jeito que eu achava que eu tinha que cantar. Mas tinha crítica depois? Pô, você fez errado? Não. Não tinha essa cobrança lá? Não, depois eu passava de fase, eles achavam o máximo, né? Porque trazia toda uma questão de mídia, de engajamento pra eles, né? Sim, sim. Nossa, cantou muito bem aqui, não sei o que, foi muito legal. E era isso. A gente sabe que a Rede Globo é uma potência nacional. Mas quando tem uma pessoa que é destaque no Distrito Federal, Brasília é bomba de propagandas. Vai ter divorce com participação de Gabriel Correia, vai ter divorce. Aconteceu isso com você? Aconteceu. De você ver muita propaganda e as pessoas te reconhecerem? Sim. No começo foi absurdo, né? Quando eu passei a primeira vez no programa e durante um tempo era uma coisa de louco. Passava o tempo todo. As propagandas do negócio do jogo do Brasil e era eu que passava. Os caras do WhatsApp. A gente tem um grupo até hoje do WhatsApp, né? Do pessoal que participou. E aí o pessoal falava, tá bom, agora é de Gabriel Brasil, né? Porque de divorce só passa ele. E aí foi bem legal esse período. Acreditei que eu tava super bem, né? O pessoal falava muito de mim lá, eles falavam muito de mim. Só que é aquele negócio, né? O programa ele tem etapas. Ele tem uma hora ou outra que um aparece mais que o outro e tudo, então... Mas é assim, você enquanto estava na concorrência do The Voice, você tinha um pré-contrato assinado, você não pode aparecer em outro lugar, você não pode fazer show em outro lugar? Tinha isso? Fazer show não, mas aparecer em outras emissoras, por exemplo, eu não podia. Mas show você podia fazer? Show eu podia fazer. Eu tinha toda uma questão lá de contratual, né? Em relação aos shows também, mas era assim, mais de boa. Eu não podia divulgar marcas, eu não podia falar sobre presentes que eu ganhava, eu não podia falar nada disso. Porque era uma questão assim, o Gabriel Corrêa, artista, nesse momento, ele é do The Voice. Então ele não pode, por exemplo, expor, eu ganhei um presente, ganhei esse cordão. Eu não posso falar da marca que me deu. Posso usar, mas não posso marcar os caras, não posso falar sobre. Porque eles exigiam alguma coisa, eu não sei o que que é, não lembro direito, mas era Direito de uso de imagem, questão de exclusividade, algumas coisas desse sentido, né? Então, aconteceu assim. Mas, com certeza, as pessoas iam atrás de você, não iam? Ah, iam, ganhei muita coisa. De vez em quando eu postava, eu gerava uma confusão, eles já me mandavam mensagem, apaga, apaga. Aí eu falava, ué, peraí, pô, isso aqui tem a ver com meu amigo, e às vezes era amigo meu. Aham, sim, sim. Mas não pode, você sabe que não pode, tem que apagar. Eu deixava um tempo, tá bom, vou apagar. Deixava um tempo para o povo ver, porque era um engajamento absurdo na época. E o povo via mesmo, e depois eu apagava. Então, querendo ou não, fazia os propagandos. Fazia os propagandos, né? Eu vou chamar a audiência agora, é um momento que você que está aí na internet, pode participar com a gente e fazer perguntas. Você pensou que não ia ter a sua oportunidade de aparecer aqui e fazer a pergunta para o Gabriel Correia? Tem sim, tá? No nosso site, fora do canal, ponto com, ponto br, existe um lugar chamado Mural. Abaixo desse vídeo que você está assistindo aqui no site, vai ter um lugar chamado Mural e abaixo em adicionar, você vai clicar lá, botar o seu nome, a mensagem para quem você quer enviar e você vai botar o seu e-mail, a cidade de onde você está mandando a mensagem e aí a gente recebe, entendeu, aqui e publica também. Vai ler a mensagem e vai publicar. Se você está no YouTube, está assistindo a gente pelo YouTube, está aqui Gabriel Correia, né? E no Facebook também, porque a gente faz a transmissão multicanal. E se você só chegou agora, não fique triste. A gente vai estar reprisando esse programa aqui com o Gabriel e vai passar no site e também lá no YouTube, tá ok? Fique à vontade de enviar a sua mensagem, enviar a sua pergunta. Gabriel, você pode, enquanto a gente vai recebendo as mensagens, tocar alguma coisa que você queira tocar? Posso. Fique à vontade então. Vou tocar uma música que eu particularmente gosto muito, como eu falei, não sou um violeiro, né? Eu sou apenas um cantor que arranha no violão. Mas essa música aqui é uma música que eu particularmente gosto muito de fazer, de cantar assim, ó. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredita em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você pediu. Tô seguindo você. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso, meu amor. Eu não duvido não, que não foi por acaso, meu amor. Bateu na nossa forte, solte a nossa. Ah, 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 ah-ah-ah-ah-ah-ah Solte a nossa! Ah, uhu? Ah, uhu? Sorte é nossa Obrigado Quando eu estava ouvindo ele Eu estava lembrando assim que ele falou Que ele não toca bem Violão, eu já estava já Para oferecer uma bateria para ele tocar aqui Aí daqui a pouco isso aí Vem e surpreende a gente Como é que fala assim Um artista É muito humilde A pessoa vê assim Eu não toco muito bem Olha que maravilha Eu já estava aqui para virar a cadeira E dar uma volta Dar um monte de volta aqui Aperta o botão Não manda cadê o botão Mas é muito bacana Muita gente aqui Um abraço aqui para Anderson Almeida Que está lá em Ceilândia Keila Rocha sempre Acompanhando a gente também lá no Facebook A turma aqui do Youtube também Acessando Agradeço demais vocês Podem fazer perguntas Não precisa só mandar um oizinho Pode elogiar também Já que não tem pergunta para fazer Já conhece a vida dele Então a gente está aqui Com o Gabriel Correia É Correia Durante várias mensagens Que eu mandei para ele lá Na hora de convidar Eu botei Correia Ele falava assim Não é Correia É Correia É Correia sem o i Você é o i Gente Gabriel Correia é o oficial Correia é o i E falando de rede social Gabriel Você tem muitos seguidores É Tem uma galera que está lá comigo já há bastante tempo Acho que foi o The Voice Na época do The Voice Eu ganhei bastante seguidores Mas você já tinha Instagram? Já Naquela época que eu fui Eu já tinha Eu tinha uns 30 e poucos mil Já tinha um pessoal legal já Eu sempre divulguei Sempre cantei Então assim Tinha um movimento legal De seguidores e tudo Eu tenho que informar para as pessoas Que hoje ele tem 63,64 Quando a gente bota um cara na frente É mais de mil né 63 63 mil pessoas Que seguem o Gabriel Que hoje também tem um site Tem um site hoje? Não O site aqui a gente está sem Na verdade eu estou com Na verdade é o Youtube né O canal do Youtube Que eu posto alguns vídeos e tal Tem o Tik Tok também E tem o Instagram E o Twitter Mas as redes que eu mais uso mesmo Não são o Instagram e o Tik Tok O Facebook eu tive um problema Cara Eu ainda não consegui resolver Na questão da página lá Entendi Está lá Mas Está lá Está lá Eu posto Às vezes eu linko com o Instagram Então Mas quem quiser ver minhas coisas Tem no Instagram Gabriel E já tem música sua no Spotify? No Disney? Tem Tem Eu tenho música minha em todas as plataformas Esse ano eu gravei um trabalho muito legal Que foi um projeto audiovisual Que eu fiz lá no Astronautas Filmes Lá no Parkway Massa O Fred me deu de presente Algumas coisas Então assim me ajudou bastante Ele tinha comentado comigo Ele falou Cara você tem que ter um trabalho assim Você não tem nada Você não lançou nada E realmente não tinha lançado nada E aí eu falei Cara vou fazer o seguinte Eu vou Vou me organizar né Porque querendo ou não A gente gasta um dinheiro né Para fazer isso Um dinheiro considerável né Sim 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 A gente trabalha com música e tudo E questão de De música Questão de De Produção musical Os músicos Estrutura Depois lançamento né Porque Não adianta você gravar uma música E depois não tem uma Estratégia de lançamento né Fala-se um dado assim Que a gente A gente sabe que Pode estar até Aberto lá no Spotify E no Disney Nas plataformas Mas você tem noção De quantas assim Pessoas já baixaram Sua música Ou só noção De que já ouviram Sua música Cara o Spotify Eu estou com quase 200 mil players Na música Beijo Bom da P Que é uma música Que eu escrevi Com meus amigos Rick e Deac O nome é Beijo Bom da P E Quase 200 mil Tá com 180 e poucos mil players Que são os streamers Que as pessoas Clicaram para ouvir E tem outra música Que é Tem Nem Perigo Que eu também escrevi Junto com um amigo meu Lá de Goiânia Bruno Sucesso Compositor gigante Lá de Goiânia Bravo E Tem Nem Perigo O nome A gente está com 80 e poucos mil Que foi uma música Que eu lancei Depois né E agora Eu Mês que vem Eu lanço Pé na Porta Pé na Porta Que é uma música Do Lucas Avono E outros compositores Do Lucas Avono Bota só Só uma canjinha Das três Misturadas Assim Tá Vou fazer aqui Um pedaço de um Um pedaço de um Só pra pessoa Ter uma noção Vou fazer aqui Eu pedi pro Lucinho Que é o meu Diretor musical Ele e o Jefinho E aí eu falei Cara Manda a cifra Pra mim Da música Porque Porque eu não sei tocar Essas músicas Mais complexas E aí eu não sei Tocar ela direito Mas é assim Ele me mandou aqui Eu vou tentar fazer Tá Métimo Tentar fazer Aqui Pera aí Essa aqui é Deixa eu ver Tem Nem Perigo Meu Vou ter que fazer De outro jeito Porque Fica à vontade Não A gente não tá O que Tem Nem Perigo É o seguinte É a história Do cara Que a mulher Terminou com ele E aí depois Ele fala pra ela Que tem nem perigo De ele voltar pra ela Essa é a resenha Da história Então é assim Voltar pra você Abandonar os meus amigos Tem nem perigo Tem nem perigo Trocar meus esquemas Não cobram-se Ciuminho Tem nem perigo Tem nem perigo Essa é Tem nem perigo Aí Pé na Porta É a que eu vou lançar Ainda não lancei Certo E aí bicho Ela é bem difícil de tocar Ainda não acho que eu vou conseguir tocar Porque é a música mais nova É só um texto Eu vou cantar a capela Se até o mundo gosta de dar voltas Diz aí Por que a gente não pode voltar Qual de nós Nós quem vai ceder agora É que a saudade Tá com o pé na porta Então assim Ela é um sertanejinho Com aquela pegada Mais balada Ela é mais Na verdade Uma avaneira Pra dançar A pessoa Dança sofrendo E a outra Beijo bom da Pé Ela também Aquele negócio A mulher Essa música eu escrevi junto com o Rick Deac Que é uma dupla muito legal Sim Eles cantam trap Eles misturam as músicas Forró Samba Pagode E trazem pro trap É muito legal A sacada dos moleques Eles são talentosíssimos E aí a gente sentou um dia Pra poder fazer essa música A história é bem engraçada Vou até contar aqui rapidinho Que é o seguinte Tinha uma música Que eu tinha ganhado Pra poder gravar E essa música Na verdade Que ia fazer um outro artista E aí o dono Da música que comprou Eles tiveram Um desentendimento E eu entendi Que a música Estava disponível E o dono da música Me ofereceu Ele falou Você quer gravar? Eu falei Quero A música era muito legal Beleza Aí eu peguei Lucinho Lucinho Me ajuda Fazer essa música Ele ajuda Ele falou Cara Vamos pra Goiânia Vamos pegar uns músculos Lá e a gente faz Um estúdio Valendo Já tô com a ideia Do arranjo Senta lá E a gente faz Falei Tá bom E a gente fez isso E tudo A música tava praticamente pronta Só que aí Na hora de lançar O artista que tinha gravado Entrou em contato comigo Falou Cara Vou lançar essa música E tal Não lança Por favor Não sei o que Aí eu falei Cara Beleza Eu não vou lançar O que eu achei Que na verdade Que a música tava disponível Como ela não tá E o rapaz Que me ofereceu Ele até Entrou em contato Dizendo que o artista Na época Não tinha o direito De fazer isso Mas eu entendi o seguinte Que eu não vou entrar Numa confusão Que não é minha Certo? Então o que eu pensei Eu falei Vou fazer outra música Pra música que já tá pronta Eu já tinha um arranjo pronto Eu só não tinha uma letra Aí o que eu fiz Eu fiz outra letra Juntei com esses meninos Que é o Rico e o Derac E montei uma outra letra Em cima do arranjo Que já tava feito Mas o arranjo era seu O arranjo era meu Então você podia levar É Fiz um arranjo pra música Mudei o arranjo da música Na verdade Certo E aí cara Aí a gente sentou um dia Pra poder escrever Eu, o Rico e o Derac Que tava até o Fortini também Que é um tatuador amigo nosso Que fez alguns tatuais Sim E aí a gente sentou Começou a escrever Começou uma Aí a ideia do Derac Era o seguinte Que era uma mulher Que era complicada Só que o beijo da mulher Era um beijo bom da P Sim, sim, sim E aí a história é isso Aí ele fala Que beijo bom da porra Tô viciado no gostinho dessa boca Ai, 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 ai Mordeu meus lábios Enquanto tirei sua roupa Mas que beijo bom da porra Entendeu? Muito demais Sensacional Esse aqui é o Gabriel Gabriel, sensacional A música estourou Ainda tá lá Nas plataformas digitais Sim E quando você faz show Você toca Parte sua e parte autoral Ou é só autoral Quando você tá fazendo show? Não, não, não Eu faço show Eu toco todos os sucessos Que estão acontecendo Eu misturo algumas coisas Faço No meu show Às vezes eu faço pop rock Eu misturo a questão Da música eletrônica É uma viagem Meu show é uma viagem louca Mas assim O principal é o sertanejo E o forró Que eu faço Que eu gosto Mas o principal mesmo É o sertanejo Então a gente faz Os maiores sucessos Do sertanejo E a gente faz Inclui algumas coisinhas Diferentes Que estão rolando Que as pessoas estão ouvindo Que é hit E claro Eu faço as minhas músicas As que eu lancei Eu tenho cantado Tem muita coisa boa Lá no Spotify Entendeu? Tem também No Instagram dele Porque eu tô vendo Bastante fotos Aqui A gente fala assim Ele tem 63,6K Porém Ele tem 1.704 vídeos Em shows Festas Isso Tem coisa pessoal Tem coisa profissional Tem bares Botecos E afins Tem festivais Tipo sim Na fazenda Fazenda Churrascada Que ele participou E a gente tem aqui Lá nos cardzinhos Na parte superior Do perfil dele Tem assim Amor Fazenda Treino GC Shows Gravina Pequeninos E pequeninos Então quer dizer É bem É bem Eclético Mesmo O perfil Do Gabriel Então você vê assim Lá tem também O telefone Para as shows Ah você achava Que ia passar o telefone Dele Daqui a pouco Ele vai passar o telefone Para as shows Também Porque o Gabriel Ele também Tem uma agenda Como é que O último show Foi onde O último show Que você fez Eu toquei no Fazenda Churrascada Domingo Domingo agora Todo domingo Eu faço lá no Fazenda Onde é que é o Fazenda Churrascada Ele é um restaurante Lá no Clube do Golf De Brasília Muito legal E todo domingo Eu to lá Todo domingo Todo domingo É um show lá Eu faço um show Mais tranquilo É um show fechado Ou é aquele de cachê Não Um show fechado Fechado mesmo Fechado Fechado Com a participação De entrada E o restaurante Só fica com o churrasco E com a bebida E você pega o resto Nada Não É um cachê Combinado lá Com o cabelo Com o cabelo Que é meu brother Que é ele que fecha As atrações lá E aí eu tenho Eu tenho Esse combinado com eles Que todo domingo Eu to lá Então assim É bom pra mim Bom pra eles Bom pra todo mundo Gabriel vai subir Muito aqui Viu Gabriel A gente Nosso site É um site novo Entendeu É com podcast Mas assim Muita gente Eu não vou conseguir Ler as mensagens Desculpa Tá desse jeito Não dá Que legal Entendeu E eu vou falar Pra você Isso é bom Isso é bom demais Entendeu Porque a gente tem O pessoal Do Youtube E tem o pessoal Do Facebook E o pessoal No site E meu site Que no administrativo Eu não consigo Fazer subir as mensagens Estou falando sério Com você Não acontece Não acontece Isso normalmente A gente vê aqui Você vê assim Da hora que você chegou Aqui A gente Tá aqui Um milhão Trezentos e sessenta e cinco Mil e quatrocentos e vinte e sete A gente tava com Trezentos e seis E pouco Um milhão o que? Não Da nossa visualização De site Nosso total É mais de um milhão Entendeu Mas assim A partir do trezentos e sete Passou pra quatrocentos e vinte e sete Então você calcula quanto Que foi aí Matemática É mais de cem pessoas Que estão acessando E é por isso que eu não consigo Ler as mensagens Vocês me desculpem Mas assim Reenvia as mensagens Pelo amor de Deus Pra gente Não ficar Assim com o site vazio Porque Sempre após O nosso programa Tem gente que chega depois E fala assim Ah eu perdi Não sei o que Não Tá lá no site E aí você Reenvia a mensagem E a gente Reenvia a mensagem pra ele Entendeu E deixa publicado também Pra caso ele queira ver novamente Mas é porque Realmente O site travou Tá O site travou Tem gente aqui Também Porque a gente Como falou Gabriel A gente transmite também Pelo YouTube E pelo Facebook E assim Você teve o seu Facebook Você comentou Que teve o seu Facebook Aí É Eu tive um problema Teve lá um problema Não conseguia fazer Os posts patrocinados Não tinha conseguia Lincar ele Aí eu tive que fazer Um outro Facebook A gente tem Teve um rapaz Que eu vi aqui ontem Que ele está nos assistindo O Júlio Oliveira Júlio Oliveira Ele esteve aqui ontem Né Tocando aqui pra gente E ele falou Que tá O som tá sensacional Tá bom E tá assistindo Lá Que legal Um abraço A gente agradece A gente agradece A você que tá Acessando a gente E você tem Um planejamento Para shows Daqui para o final Do ano Eu tenho Na verdade A minha agenda Aberta A gente vai negociando Opa Semanalmente Mensal Então a minha agenda Tá aberta Aí eu vou fechando Os shows E vou marcando Na agenda Eu tenho uma pessoa Que é minha sócia No projeto Eu tenho uma Na verdade Eu sou empresário Eu tenho a GC Produções GC Produções GC Produções Que é a minha É a minha empresa Que gere a minha carreira Entendeu Então dentro Desse contexto Eu tenho uma sócia Que cuida dessa parte Burocrática Ela é advogada Ela cuida da parte É burocrática mesmo Então são contratos A questão do Contabilidade Essa parte chata Que o artista O seu show é caro Você acha caro Ou é acessível Para as pessoas Cara Não é um show barato Não é um show barato Porque vai o translado É porque eu tenho Uma estrutura Uma estrutura Eu tenho uma estrutura Grande Eu não Então geralmente Eu não faço Coisas menores Eu faço coisas maiores Você leva a banda Eu levo uma banda Então assim Eu pago Eu tenho uma equipe grande Então não é barato Fazer Não dá para fazer Em qualquer lugar É um negócio Assim mais complexo E quando é que Chega o ônibus? Ah ônibus Eu acho Deixa A gente dar uma Hitada Numa primeira música A música dessa Virar um hit E aí a gente pensa Projetos assim Para 2023 Como é que está? Eu estou com um projeto De um DVD novo Mais para o final do ano Talvez no início do ano Que vem Esse que eu gravei agora No meio do ano Foi um DVD Um DVD não Um projeto audiovisual Que a gente chama São cinco músicas autorais Mais duas covers E aí eu já lancei Duas autorais Então ainda falta Vou lançar Até o final do ano Eu quero lançar tudo Esse material Você tem esse material físico? Eu tenho esse material físico No YouTube No YouTube As duas músicas que eu lancei Tem uns vídeos no YouTube Lá no meu canal Certo E as músicas Nas plataformas Que eu lancei Que é Que é Só tem nem perigo E beijo bom da P Beijo bom da porra É É É engraçado Você acha bom né Porque ó Na hora de falar O nome da música É Beijo bom da P Na hora de cantar É beijo bom da porra Exatamente Mas é porque Na hora de você Lá no Nas plataformas A gente achou Mais legal Botar beijo bom da P É um P com asterisco Muito legal E aí na hora de cantar É de cantar Beijo bom da porra Gabriel Só pra você ter ideia O Gabriel Ele tem No No YouTube Dele Gabriel Correa Ele tem mais de Nove mil Duzentos e vinte e dois Inscritos Acabei Ah é É Tá lá Também é herança Do The Voice Também é herança Do The Voice É Você faz aí Os shorts Também né Você publica De vez em quando Eu posto De vez em quando Você posta Tem aí Tô devendo E Mas tem as músicas Que ele canta Então quer dizer Quem Não pôs a adquirir O DVD Fisicamente Você pode escutar Lá De graça Tá disponível Tá disponível de graça Lá Só acessar a internet E dá o play Ah eu vou dar um spoiler aqui Viu Eu não tenho dinheiro Pra contratar O Gabriel Olha aí Mas eu vou Eu vou chegar assim Puxar Algumas das músicas dele Pra tocar uma festa Que eu vou fazer Pra família São 80 anos em 5 É uma festa Da minha mãe Que vai completar 80 anos E a gente Vai fazer 5 dias De festa Legal hein 11 11 12 13 14 15 de novembro Pessoal Vai ficar até Até Como é que fala assim Até a madrugada Do dia 16 Comendo Bebendo E dançando Bom demais Se eu tivesse Se eu tivesse dinheiro Eu contrataria a estrutura do GC Ah é cara Legal Mas assim Mas vai ficar Pra uma próxima O Gabriel É incrível Esse negócio de internet É uma coisa muito louca Você pode enviar mensagens Pra gente É muito fácil Tá lá Abaixo do nosso vídeo No site Fora do canal .com.br Você manda a sua mensagem Pode ser Agora ao vivo Ou então Após aí A nossa transmissão A gente disponibiliza De novo Pra pessoa assistir Gabriel A gente não gosta De fazer Podcast Muito longo Mas você tem muito conteúdo E vale a pena A gente contar A sua história Tem alguma coisa assim Alguma curiosidade De show Que você pode contar Pra gente Nessa grande vida Vida Que você tem Ou lá de trás Da parte do The Voice Ou na sua vida Tocando Com a sua turma Cara tem muita história Legal né Que eu passei Durante esse tempo Eu canto profissionalmente Desde 2006 2007 Mais ou menos Então Nesse Nesse período De vivência Eu passei Por muitas histórias Engraçadas Uma vez Eu fui fazer Uma viagem Pra Goiânia Goiânia não Era Era uma cidade Interior do Goiás Sim E eu ia fazer Uma participação No show Daquela banda Calipso Opa lembra Chimbinha Joel E aí A gente ia viajar Junto Na época Eu viajei Num carro Com uma pessoa Que tinha me colocado Nessa situação De fazer Essas participações E aí O cara Atropelou Um cachorro Na estrada E aí O cachorro Era grande Aconteceu Da hora Com o cachorro O carro Acabou o carro O carro O cachorro Saiu andando Meio Mancando Mas tava tudo bem E aí O cara A gente acabou Que esse carro Teve que ser arrumado E aí a gente Foi pra outro carro Aí beleza Tamo no outro carro Pararam a gente Numa Blitz E eu tava morto Eu tava cansado demais E aí Pararam o cara Na Blitz E aí pegaram A documentação Do motorista Que era um dos seguranças Lá Ele tava Com a documentação Vencida O outro cara Que tava do lado Que era o cara Que tinha me colocado No negócio Ele não tinha carteira Aí quem tem que dirigir Na estrada Eu Peguei o carro Cansado pra caramba Tava muito cansado Porque eu tinha participado Tinha virado noite Tinha feito show Isso aí foi feito Depois do show Foi num dia Que eu fiz Que eu fiz The Voice Eu fiz The Voice Num dia Aí fiz show No outro Aí viajei Então assim Foi um negócio Bem Eu tava bem cansado Eu precisava dormir E não conseguia Porque a situação Eu tava lá E tal Dirigi o carro Chegando no hotel Não tinha quarto Pra mim Porque Não sei Aconteceu alguma coisa Lá não tinha quarto Aí entrei num quarto Lá cheguei Tinha uma cama Com aquele estrado Só se sentiu Colchão Não tinha colchão Eu olhei Falei Vou dormir aqui Véi Botei as minhas coisas Deitei Resumindo Aí descansei um pouco Aí falei Vou tomar um banho Aí o cara falou Rapaz Toma cuidado Que esse banheiro Tá meio estranho Eu não entendi Fui lá Quando cheguei Tinha um negócio Do chuveiro Tinha um monte De fita isolante E eu falei Eu falei Estranho Mas meti a mão Quando eu meti a mão Eu tomei um choque Ai Conseguiu fazer o show Com o Calypso Consegui Consegui Aí depois Depois de tudo isso Tomei meu banho Deitei um pouco Dormindo no estrado da cama A noite eu cantei com eles Lógico que não foi Do jeito que eu queria Porque eu tava morto A voz não tava legal Mas foi legal Eles gostaram Foi que ano isso? 2016 Era uma sexta-feira 13 É não Era pior que isso Pra dar tantas acima Mas tem mais coisas Tem coisas de sucesso Não Claro Já teve coisa De a gente chegar E eu Me buscar no aeroporto Com um carrão executivo Entrar no carro E tal Chegar num hotel Cinco estrelas Um quarto gigantesco Só pra mim Banheiros Negócio O senhor quer jantar Num restaurante Aquelas coisas Sim, sim, sim Então assim Tive meus dias de luta E dias de glória Normal E você Depois do contrato Com o The Voice Com a Rede Globo Você se apresentou Em outros canais de TV? Cara Eu fiz Algumas coisas SBT Sem ser festival É não Não cheguei a participar De programas Eu tive um convite Pra participar De um programa Do SBT na época Logo depois do The Voice Só que eu não aceitei Porque eles queriam Que eu Eu fizesse Um cover Do Rick Martin Ah E na época Eu não acho Que tinha a ver Entendeu Com o que eu tava fazendo Então eu acabei Não indo Mas eu tenho amigos Meus que participaram De programa E depois foram Fizeram Nesse programa Mesmo esquema Tipo Homenageando Algum cantor E tal Específico Marilho Mendonça E já fez show Assim Em quantos estados brasileiros Você pode contar Você lembra Cara Eu já toquei no Brasil Praticamente em tudo Já foi pra Amazônia Já Já toquei ali naquela região Do norte Do norte Já Pará Acre Pará Nossa Eu odeio muito Caramba Muito mesmo Certo Muito mesmo Ali eu passei também Uns perrengue Você sabe o que é carapanã 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 É o bicho Carapanã É a mussoca Os povo lá falava disso Falava de carapanã Falava Eu toquei em Santarém Toquei num lugar Que só chegava de barco Que era Bagri o nome Nossa E Corralinho Corralinho também Que é outro lugar Bem pequeno Sim No Pará Ali que você também Só chega de barco Eu cheguei a viajar Doze horas Num barco daquele Aquele barco grande Que eles chamam de Anjo Caramba Pra fazer um show Pra fazer um show Doze horas Doze horas De barco Pra três horas Duas, três horas De música Exatamente Que louco E era Era um negócio Meio sinistro Porque por exemplo Quando eu cheguei Nesse lugar Que eu fui fazer Eu fui sozinho Geralmente eu viajo só Viajava Hoje em dia Tem uma pessoa Que me acompanha E aí a gente Eu cheguei no lugar Cara E não tinha ninguém Pra me receber Eu cheguei Era umas três horas da manhã Quatro horas da manhã Não lembro direito Tava escuro Assim Um lugar Meio estranho E eu cheguei De mochila Com equipamento Olhando aquela situação Os caras me olhando Eu opa Tudo bom Já fazendo amizade Com os caras Não conheci E aí de repente O cara Gabriel Aí eu olhei Era o cara Depois de uma hora e meia Mais ou menos O cara chegou Aí eu falei Opa Gente boa Obrigado Eu vou falar uma coisa Pra você E aí ele me levou pro hotel Chegou no hotel Não tinha vaga Aí ele teve que me levar Pra outro hotel Aí eu falei Cara Preciso dormir Ele não Mas a banda Quem sabe Porque era uma banda de lá Sim A banda precisa ensaiar Eu falei Irmão Não tem condição De ensaiar Os caras ensaiam lá Eu já mandei as músicas É o original Só o cara tocar igual O original Chega na hora lá A gente faz Fica tranquilo Confia em mim Eu preciso dormir Senão depois Eu não vou conseguir cantar E aí aconteceu De eu descansar E tudo Depois consegui fazer o show Aí os caras ficavam Olhando um pra cara Do outro assim Meio perdido Aí eu Me dá um dom maior Meu querido Aí ele dá Eu entrava das músicas Aí os caras vinha atrás Eu quero mandar um abraço Para um colega nosso Que já esteve aqui Já cantou aqui Está assistindo a gente Que é a Patrícia Duboc Amanhã dia 27 A gente vai estar Na festa de aniversário Do Fred Brasiliense Que também é outra pessoa Que já participou aqui Ele é paraense E a gente agradece A sua audiência Está falando Que festa boa é essa Está aqui falando Está assistindo E está aqui Elogiando o seu trabalho Também Obrigado A gente tem muita gente bacana Fala assim Nomes de cidades Você falou uma cidade aí Que todo mundo faz piada Com ela Que é o Curralinho Você conhece uma outra cidade Que você passou Que você fala assim Que cidade é essa Cara Eu já passei por tanto lugar Eu não vou conseguir lembrar Não vai conseguir lembrar Uma vez eu fiz Uma Como é que eu falo Eu fiz uma Uma lista Sim De lugares onde eu já tinha tocado Aham Vamos ver se eu tenho isso aqui ainda Opa Isso é legal Legal pra caramba Aqui ó Ah não Isso aqui é dos lugares Onde eu toquei em Brasília Aham Deixa eu ver se eu acho Não Não tem aqui Não vou achar Mas assim Eu odeio cara Eu odeio bastante O Brasil mesmo Aham Marechal Pande do Rondon No Sul Toquei Ah Naquela região ali Do Paraná Eu rodei bastante ali Toquei No Goiás Fiz interior de Goiás Toquei em Goiânia Toquei Minas Gerais Eu fiz o interior Do Triângulo Mineiro Toquei tudo Mariana No Puro Preto Toquei Lavras Lavras Legal Toquei recentemente em São Paulo Numa cidade Interior de São Paulo Também Fui para São Paulo Capital Fiz também Rodei Toquei no aniversário De Poá Eu acho Poá São Paulo Toquei no aniversário Inclusive no dia do show Tomei uma pedrada Alguém jogou uma pedra E bateu no meu braço Eu falei Rapaz Tomei uma picada De Maribu No meio do show Quando eu olho no show Um pedregulho Eu falei O cara está com uma pedra Em mim Até bem que tu foi Num tese também Imagina Pois é Porque eu conheço História de música Que está tocando aqui Tomou uma pedrada O cara cai E acaba o show Ou batera Que tomou uma pedrada Já era E você assim Já Eu vi um show Nos anos 80 Que eu vou te contar Deixa eu fazer uma correção Aqui na câmera Vou sair da câmera Aqui rapidinho Só para fazer uma correção Já voltou? Voltou A gente Teve um cara Baterista no Guará Acho que era o Detrito Federal O Guará Onde você morou E viveu bastante tempo Tinha lazer E nos lazeres A gente levava o pessoal Do Rock and Roll E aí o Detrito Federal O cara saiu Com a baqueta Batucando Não sei onde ele viu isso E eu nunca mais vi isso também Ele pegou a baqueta Começou a bater no microfone Bater na mesa No palco E começou a pular lá E a gente tem alguns músicos Assim Que tocam Principalmente porque A bateria É a parte da banda Que mais tem Energia Porque A gente tem uma coisa Em equalização Quando a gente aprende A mexer com o som Que é a vibração Que é o vibrante Do show E aí você chega assim Você faz performance Também Quando você toca Porque eu vejo Que você falou assim Que tem gente Que toca com você E você não toca Normalmente no show Não Você tem performance Show seu? Não Geralmente eu faço Um show Onde eu só canto mesmo É mesmo? É Mas assim Já aconteceu Deu 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 A gente programar Para shows maiores Deu Tocar uma pexão Junto com um pexonista Fazer uma brincadeira Com o público Violão Deu pegar o violão E fazer Já aconteceu Também Então assim É uma questão Assim Mais Mais Esporádica Eu achei aqui A lista Posso ler? Pode ler Uruanã Curralinho Ananindewa Marabá Bagre Isso tudo no Pará É, o Poá, São Paulo, Mogi das Cruzes, Barra, Recreio, Campo Grande, Nova Iguaçu, Teresópolis, Petrópolis, Búzios, Cabo Frio, Santa Tereza, Lago Rodrigo de Freitas, Leblon, Lapa, Itaim, Bibi, São Paulo, Bertioga, São Paulo, Cadajás, Amazônia, Coari, Amazônia, Anápolis, Macapá, Amapá, Curitiba, Iporá, Goiás, Três Rios, Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver o que mais. Lavras, Minas Gerais, João Molevade, Minas Gerais, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Ipatinga, Minas Gerais. É isso, assim, que eu consegui escrever na época. Então, assim, foi um dos lugares que eu consegui rodar depois do The Voice. Estou começando a recuperar as mensagens aqui. Está aqui o Felipe Bittencourt. Vem que é estouro. Ah, esse é meu amigão. É, está aqui, manda aí um abraço para o Gabriel. Está certo, está mandado um abraço aqui. Um abraço, Filipão. É, meu pessoal. O PH é meu xerife, a gente joga a bola junto, ele defende lá atrás. É mesmo? Você também é jogador, cara? Rapaz, eu gosto. Estou permitido a jogador. É, bacana. A gente quer agradecer as pessoas que te indicaram para esse nosso bate-papo, agradecer também as pessoas que entrevistam gente da cidade, entendeu? A gente, eu não penso em concorrência, eu penso em você chegar aqui e convidar o meu convidado para ir no seu canal, do seu podcast, para você também estourar. Porque a gente fala que todo mundo busca um espaço. Aqui, o nosso espaço é fora do canal. E, voltando assim, bem simples, a gente não tem muitos inscritos no canal do YouTube. A gente faz questão de trazer a pessoa para cá, entendeu? E aqui divulgar. Por isso que a gente está falando aqui de algumas pessoas que estão te assistindo, estão comentando, estão mandando um abraço para você. Eu estou falando sério, cara. Está difícil aqui. A Gislene José está aqui mandando ver também. É muito bom. Muita gente, eu não consigo, sinceramente, eu vou ter que ir picando. Eu vou ter que ir picando, tá? E olha que a gente, a gente está chegando lá, né? Quero agradecer a ele. Aposentei. Pega a falar assim, aposentei, né? Esse podcast fora do canal é top, está aqui o pessoal falando. Agradeço vocês muito. Gabriel, passa os contatos de show, entendeu? Para a gente passar para as pessoas te convidarem também, até mesmo para outro podcast. Fala aí para a gente aí. Deixa eu anotar aqui também. Meu contato em geral, né? Para show, para a questão assessoria também, é 6198494. 975. 975. Esse é o telefone para shows. Para shows, assessoria e tudo. Esse é o telefone que você fala com a Débora Leone, que é a minha sócia. Sim. Ela que cuida dessa parte aí, administrativa, burocrática, como eu te falei. E é isso. E é isso, né? E lá no Instagram, é Gabriel Correia, sem o I. Sem o I para Correia, oficial. O cara que foi no cartório e falou, Correia, aí o cara do cartório botou o I. Botou o I. É sem I. É sem I. R-A. Tá certo. Ele é brasiliense, tem os pés, está morando em Águas Claras agora, né? Águas Claras. É, os pais, o seu pai mora lá. O meu pai e minha mãe moram lá. E o seu pai mora lá no Guará. Eles são de que igreja, seus pais? Congregam onde? Os pais são da Nova Vida do Guará. Nova Vida, né? Nova Vida do Guará. É. Voltando um pouquinho na história dele, ele começou tocando na igreja. Ele tocava bateria e depois se enveredou para outros lados. Já tocou rock e hoje está com o sertanejo. Fala o sertanejo, você entrou nessa moda de tocar piseiro também? Ah, eu fiz bastante piseiro. Na época que estava em alta, né? Então assim, o povo querendo ou não pedia para tocar. Pedia para tocar, né? Mas a gente sempre, eu sempre, desde a época que eu comecei a cantar sertanejo, eu sempre coloquei a minha identidade nas músicas. Bacana. Eu nunca fiz igual as pessoas que elas fazem, né? Geralmente elas cantam de um jeito e eu canto do meu jeito. Sim. Sempre foi assim, né? E eu acho que as pessoas aceitavam bem isso, né? E aceitam até hoje. Então eu cheguei a fazer piseiro, sim, e tal. E de vez em quando a gente recebe uns pedidos do público. E a gente faz. Sim, né? Meu show tem. Meu show é bem dançante, é um show animado. Bacana. Tem a parte dos modos de viola, tem a parte, né? Então assim, é bem divididinho, assim, dos sertanejos, dos sucessos e tudo. Eu vou falar para você. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Você é um cara muito bacana, muito aberto a falar as coisas de você, a tocar, né? E as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, vão fazer esse comentário com você quando te encontrar aí na rua. A gente agradece a sua presença. Deixa para você, para deixar algum recado para alguém, entendeu? E a gente volta no próximo, fora do canal. Deixa eu só ligar a câmera aqui para a gente... Você deu um pau aqui. Não, tranquilo. Deu um P. Vamos lá. Bota na câmera dele. Está funcionando aí. Mandar um recado para a galera, é isso? Isso, para a sua galera. Beleza. Eu queria agradecer aí o convite, agradecer o carinho da galera que participou, que mandou perguntas. Agradecer o convite aí da galera do Fora do Canal, viu? Muito obrigado. E desejar a vocês, a todos nós aí, um final de ano maravilhoso. Muita coisa legal aí para o ano que vem, saindo de uma situação complicada que a gente passou, a questão da pandemia e tudo. Então, o que eu desejo a você é muita saúde, né? Muita família, valorizar a sua família aí. Vamos amar e nos amar, né? A família dá valor às pessoas que estão perto da gente o tempo todo. E um beijo para todo mundo, que Deus abençoe aí. Tá certo. Tamo junto. Isso aí, olha, eu vou reforçar o telefone de contato para shows e para contatos afins, né? Com a Débora Leone, 984941975. Isso. 1975 foi o ano que você nasceu, não? Não, eu nasci em 84. Ah, bom. Porque eu não falo assim, telefone que tem um ano aqui, eu vou repetir aqui. Para shows, tá? 984941975, fala com a Débora Leone. E você que está assistindo o Fora do Canal, não fica triste, esse programa está sendo revisado, já autorizado aqui pelo nosso colega para passar aqui nas outras plataformas. E a gente volta com o próximo Fora do Canal. Até mais. Valeu. E a gente volta com o próximo Fora do Canal. E a gente volta com o próximo Fora do Canal.